Imagens do estádio Chavinha em Itaporã, quando teremos a partida agora, a primeira partida da final do Amador 2008 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Partida envolvendo Itaporã e Miranda, é o primeiro jogo da final. Itaporã que joga com um galo, dois pezão, três Adriano, quatro Tiagão, seis bolinha. O meio de campo tem cinco Tupete, oito Denilson Souza, dez Jô, sete Alziro. O ataque é formado por nove Dário, onze Derli. O técnico é Jair dos Santos, que tem no banco de reservas doze Jesuel, treze Denilson, quatorze Nenê, quinze Danilo, dezesseis Demi, dezessete Ratinho e dezoito Vini. A equipe de Miranda joga com um Cristiano, dois Leandrinho, três Zezão, quatro Sandro, seis Venâncio. Meio de campo tem cinco Chiquinho, oito João Paulo, dez Galego e sete Tel. O ataque é formado por nove Beto, onze Moa. O técnico é o Rony Ramalho Filho. Tem no banco de reservas quinze Silvinho, dezesseis Lincoln, dezesseis Gerson, dezoito Jadson e vinte Gessé. Apita o jogo, Endivaldo de Marcos Souza Lima, que tem como assistentes Vanessa de Abreu Amaral e João Eudes Lourenço. Jô perdeu, olha a bobeira, entrou Beto pra fazer o primeiro bateu. Galo! Uma grande defesa do goleirão de Itaporã. No primeiro lance de ataque de Miranda. Chegou com perigo. A bola tocada lá pela esquerda com o Verâncio. Olha a bola pelo meio, Tel levantou, olha a chance. Gol! Beto! Marca de cinquenta e sete segundos do primeiro tempo. Cruzamento da esquerda, Beto subiu pra fazer um Miranda, zero Itaporã. Olha só, a bola sobrou com bolinha, levantou na área, subiu o Sandro pra atirar. E aí, o Sandro, o Sandro chegou chutando o Denilson. Vamos ver o que o árbitro vai dar. Expulso! Tá expulso o Sandro! E o Sandro chegou atingindo o árbitro. O Sandro chegou agredindo o árbitro. Chegou agredindo o árbitro. Aí vem ele. Alziro ganhou! Alziro ganhou! Olha só, Dário pra fazer, entrou na área, bateu! Segurou o goleiro na goleira, a chance, a bola tocada. Gol! É de Itaporã, Denilson! A bola sobrou pra ele sozinho na entrada do gol. Pra deixar tudo igual. Agora, Itaporã um, Miranda também um. Olha só, Denilson! Cristiane, a bola pela linha de fundo. Aí vem Jô pra cobrança. Bola na área. Olha a chance! Gol! Gol! Denilson! Pra virar o placar! E deixar o marcador assim! Dois Itaporã! Dois Itaporã! Um Miranda! Recebeu! Olha a bola na área! A chance! Gol! Beto! Pra empatar e deixar o placar assim! Itaporã dois! Miranda também dois! Aí o Galego ganhou o chute! Gol! De Miranda! Galego! Pra fazer! Três Miranda! Dois Itaporã! Na área, no primeiro pau. Olha o rebote! A bola tocada pro gol! Sobrou com o Adriano! Bateu pro gol! Gol! É de Itaporã! Adriano! Pra deixar de novo tudo igual! Itaporã três! Miranda também três! Vendo com o pensativo e saí com o resultado positivo daqui! Saímos na frente, eles reverteram o placar, conseguimos reverter o placar de novo pra três a dois e agora no final conseguimos deixar com que eles empatassem, mas foi um grande resultado pra nós! Como que vai ser lá? Vai ser mais pegado que aqui, com certeza! O entrosamento não chegou, o entrosamento tá bem, a gente chegou, a bola não entrava, mas tá, acho que o futebol é esse daí mesmo, uma vez faz, outra leva, mas tá tudo certo, agora nós vamos buscar esse resultado lá na casa deles! Nosso time hoje, acho que ficou devendo um pouco, se você for analisar o jogo de domingo passado e a partida de hoje, acho que nós ficamos devendo, mas acho que circunstância do jogo, acho que não deixou de ser um bom resultado! E agora o que consertar pra jogar em Miranda? Rapaz, a gente vai conversar aí no meio de semana aí, vamos ver se a gente consegue reunir o pessoal, porque tá difícil pra reunir esse pessoal pra treinar, pegar todo mundo firme nessa semana aí pra ver se a gente sai daqui e vamos lá fazer o que eles fizeram aqui, uma boa partida e tentar ganhar um jogo deles lá! Nós sabíamos que o jogo aqui seria difícil, porque o time de Itaporã é um time muito bom, é bem postado, jogadores técnicos, e hoje nós jogamos com o nosso goleiro reserva e não tinha jogado nenhum jogo até a data de hoje, nosso centroavante, o Liso, bastante experiente, não jogou hoje, então acredito que Miranda vai ser, talvez assim como Itaporã tá jogando em casa, a torcida também vai estar ao nosso favor e esse vai ser o nosso resultado a favor do time de Miranda.